Vamos falar de moda, minha gente! Quem nunca parou pra pensar qual o decote valorizaria melhor o meu corpo? Poderia moldar o seu rosto ou até dar aquele toque na composição? Pois é! Então hoje, Ju Paixão vai ensinar todos os truques de decotes a partir de agora! Oi, Jaque! Oi pra você que está em casa! Chegou a hora de aprender a olhar o seu guarda-roupa de forma diferente no Modo em Dia. Na hora de escolher a blusa, alguns detalhes podem fazer diferença na sua silhueta, alongando, afinando ou até disfarçando algo que você não gosta. Por isso, hoje no Modo em Dia eu vou dar 5 dicas de blusas pra vocês. Existe uma variedade de decotes. Eles podem ser um grande trufo na hora de se vestir. Já que dependendo de qual você escolher, ele pode ajudar você a valorizar ou até esconder uma característica, favorecendo assim a anatomia do corpo quando escolhidos corretamente. Para quem quer valorizar o busto, o decote de coração com algum tipo de volume é ideal para quem quer dar a sensação de que a região está maior. O mesmo vale ao contrário. Se você quer disfarçar o busto, evite esse tipo de decote. Nesse look, eu escolhi esse cropped com laço na frente e o decote de coração. Pra compor, eu escolhi um short estampado bem levinho e de cintura bem alta. Se o seu objetivo é afinar o rosto, aposte em blusas com decote em V. Elas alongam o colo e dão uma impressão de rosto mais longo e, consequentemente, mais fino. Resolvi montar um look work chic com essa camisa branca com botões super detalhados e o decote em V. Ah, o corte dela, que é um pouquinho mais aberto na parte de baixo, dá uma impressão que o quadril é maior. Para compor, eu acabei escolhendo essa calça jeans skinny com uma lavagem super clássica. Se você for usar uma blusa de modelo transpassado ou com a cintura marcada, a impressão que vai dar é que a sua cintura é mais fina. Se a blusa possui um decote em V, fica ainda mais notável. Nessa composição, eu escolhi uma blusa que já vem com um cinto e tem vários detalhes em flores bordadas. Pra compor, eu escolhi uma saia midi jeans, uma peça que está super em alta e dá pra ser usada em várias ocasiões. Ah, atenção! A blusa tem mais uma tendência, que são os ombros marcados. Você sabia que as blusas que possuem decotes arredondados acabam deixando o rosto um pouco mais redondo? Os decotes arredondados criam uma curva na continuidade do nosso rosto, suavizando assim as linhas retas. Nesse look, eu escolhi um cropped com mangas bufantes e com vários detalhes em crochê, inclusive nas mangas. Junto, eu escolhi uma calça de afaiataria com um corte reto e fiz uma dobrinha na barra. Tchau! 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 As ombreiras e as mangas bufantes estão super em alta e são peças perfeitas para quem quer aumentar os ombros. Nessa composição, eu escolhi esse cropped jeans com ombreiras que cria uma linha horizontal no meu ombro e alarga visualmente a região. Para compor, eu escolhi essa calça clochar, outra tendência que é super forte do momento. É essa calça que possui uma cintura super alta, o cós largo e ela é bem marcada na cintura. Ah, as blusas que dão a sensação de ombro mais largo são ideais para quem tem quadril grande. Assim, você faz uma silhueta proporcional. E aí, qual combinação vocês mais gostaram? Curtiram as dicas? Os looks usados nesse episódio do Moda em Dia são da loja Blitz. E você de casa, tem alguma dúvida de moda? Manda pra gente no nosso WhatsApp 999359918 ou no Instagram, arroba você em dia oficial. Quem quiser também, pode me acompanhar através do arroba juliana esse paixão. Até a próxima terça, com mais dicas práticas para o seu guarda-roupa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, que maravilha. Ju, adorei essas dicas. Viu você de casa? Pode rever também no nosso portal A8SE. Vou me despedindo. Amanhã tem muito mais. Espero vocês aqui. Tchau.